Música Eu sou um cavalo preto que tem um cinto no peito e na testa em coração Eu nunca vi meu cavalo participar das pressas das comidas de morão E a quebra lá dos primeiros em paz e a estreição O batisteira mutado, tava no alazão e falava para ele Essa linda vaquejada, eu não sei o campeão Eu ficava esperando a uma luta cancela, saiu o primeiro voo e traiu que houve na terra Eu andava dentro da pachaça e da puta leu o voo e saia empolgado com a mulher de canto hoje Foi, 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 foi o meu valeu, foi Quando terminava a festa das comidas de morão Eu já era o principal, não tinha pra ninguém não Leva pro primeiro prêmio, o trompéu campeão E a pica vai esperando O lado da cancela Sai o primeiro voo E trai o viúva na terra E o papo dentro da pacha E a pica vai ver o voo Sai a empolgar A pica vai gritando Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vaqueiro, vale o voo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vaqueiro, vale o voo Quando terminava a pesca Nas comidas de morão O chá é do principal O campeão pra ninguém não Vai para o primeiro prêmio Trampéu e campeão Vai para o primeiro prêmio Trampéu e campeão Obrigado Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau